O que a ciência acha, acha não, sabe do fundo do mar, sobre o fundo do mar? Muito pouco, cara, por incrível que pareça, sabia? A gente sabe mais do espaço, do universo, do que do fundo do mar, cara. Porque o que acontece, é muito difícil ir para o fundo do mar. A pressão, temperatura e tudo, o ser humano não pode ir, porque a gente aguenta até uma certa profundidade. Aí você tem que construir uma máquina que aguente aquela pressão, já é difícil. Sensor eletrônico, para aguentar aquela pressão, também é difícil. Então, a gente conhece uma fatia muito fininha, muito fininha mesmo. Porque pesa o... quanto mais fundo a água vai pesando, ela tem essa... Tem, a cada 100 metros aumenta uma atmosfera, que a gente fala, né? Claro. Então, se você vai muito, você vai 10, 20, 30 atmosferas, ou seja, a pressão 30 vezes maior do que a gente tem aqui. Agora, imagina um ser vivo que suporta esse peso, essa pressão. Tem aqueles peixes muito esquisitos, né? Que o pessoal, às vezes, em plataforma de petróleo, que está aí a... Que tem poço a 2 mil metros de profundidade e tal, os robozinhos, tem robozinho que fica lá atuando, ajudando, né? E eles têm umas câmeras, de vez em quando eles filmam uns peixes muito esquisitos. 2 mil metros, e vai até quanto mais fundo? Cara, o mais fundo, que é ali a Fossas das Marianas, né? Chega a uns 10 quilômetros, né? 10 mil metros. 10 mil metros. Que é muito pouco, né? Não, isso que o ser humano sabe. É. Conseguiu chegar. Conseguiu chegar. O poço mais profundo que a gente furou, o mais profundo que a gente conhece da Terra, cara, é 13 quilômetros com um poço. Que não é nada, cara. Não é nada. Nada comparado ao que tem lá, né? Nada comparado, porque só a crosta, só em cima do que a gente vive, imagina que você pega uma laranja, a gente vive na casquinha da laranja, entendeu? Ali, é isso mesmo. Na poeira, né? Na poeira que tá nela. Então, só que nem a casca a gente conhece. Porque a casca, que na Terra, ela tem 30 quilômetros, e o poço mais fundo que a gente furou tem 13. Mas, quer dizer, o magma do vulcão, ele vem lá do centro, não é? O magma vem do manto, que é uma região intermediária. Não, não é o centro ainda. É, ela fica, é uma, na bola tem a Terra e tem uma parte que é só do vulcão, né? Isso, uma parte ali com efeito ali, que é da onde vem o vulcão. O vulcão... É uma camada, né? É uma camada. É uma maneira da gente acessar essa camada aí, mas também não são tantos, tem muito vulcão, mas não é tanto assim também, entendeu? É tipo uma espinha, né? É, exatamente. O formato certinho. Mas se revolta uma sociedade lá do fundo do mar, não como, tipo, inteligente, mas saem uns bichos lá. Sei lá, de 100 metros. Não é o fundo mais desconhecido. Deve ter, não. Tem, né? Animais que são da mesma época, o dinossauro, que a gente ainda não... Não, tem peixes, né? Tem peixes que são, que lembram muito, você olha assim, você fala, cara, o peixe lembra muito o dinossauro, né? E outra coisa, né? Além de ter uma pressão muito grande, é muito frio, não chega luz. Então, o bicho, pra ele se adaptar a viver ali, é muito complicado, mas se adapta. Então, aí, tipo, aí vem a bioluminescência, né? Ele não consegue se comunicar, enxergar, ele se comunica através da célula, né? Do nada ela cria uma iluminação. Uma luz, eles falam pela bioluminescência, pela luz. Os peixes é brilhante lá embaixo. É isso mesmo. Eu acho muito doido esse lance da adaptação e... Parece que em qualquer lugar da Terra tu consegue ter vida. De qualquer forma, em qualquer circunstância... É aquele negócio, cara, a vida vai se adaptando, né? Mas então, por que que em outros planetas a gente não consegue... E aí? Essa é a grande questão, né? Porque é aquele negócio, né? A vida, cara, pra ela existir, né? Você tem que ter ali inúmeras variáveis, né? Tem que ter um equilíbrio todo delas, né? E nos outros lugares a gente não tem isso, né? É, a Terra é muito boa, né? É uma Terra que tem tudo, cara. É um absurdo de coincidências, não é? Assim, positivas. É um absurdo de coincidências, é isso mesmo. Ou não, tipo, por ela ser tão boa e ter tudo que ela tem, surgiu a gente. Ela, entendeu? Já em outros lugares não tem nada, então não tem como nem... Não, então eu digo, é um absurdo de coincidência que, assim... Precisa ter o nível que tem de oxigênio, o nível que tem de... Pô, de tudo, tá ligado? Tem que ter o nível de nitrogênio, oxigênio, ozônio, carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tem que ter uma gravidade boa. Não pode estar nem muito perto de uma estrela. Não pode estar muito longe de uma estrela. Tem que ter uma... Então, tem que ter essa composição na atmosfera. Aí você vai juntando, cara. Vai juntando a quantidade de coisas. Tem que ter tempo hábil de evolução. Porque não adianta lá também ter existido esse tecido comido lá atrás, lá no animal. Mas vem aquilo da se adaptar também, né? Vai se adaptando. Tipo, se adaptou a isso. Então, mas que nem... Parece que na Terra, que nem um animal que vive dentro de um vulcão. Tem, né? Bactérias. Tem tardígrado. Acho que vivem no fogo tardígrado. Eles vivem bem perto do vulcão, né? Num ambiente bem hostil, né? A gente chama de... Tem uma série de, vamos dizer, bichos, né? Que a gente chama de extremófilos. Eles vivem em situações extremas. Que é lugar muito frio. Lugar muito quente. Lugar que é muito ácido também. Porque, às vezes, você tem a água, né? Isso é outra coisa pra vida. A água, ela não pode ser muito ácida. Nem pode ser muito básica. Ela tem que ser uma água neutra, que a gente fala. Só que tem bicho que vive na água muito ácido. Tem o tal do... Tardígrado. Tardígrado, né? Ele vive no gelo, no calor, né? Ele vive... No espaço. Ele é um bicho danado. Porque ele, em qualquer lugar, você pode encontrar ele. Então, ele... Todas essas variações aí afetam muito pouco ele. Então, ele continua ali vivendo tranquilão. Tá no jardim da tua casa ou tá no espaço, no vulcão? É no microscópio. Tardígrado, né?